Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Prefeitura Municipal de Iberaba, por meio da Secretaria de Educação, realiza a Semana Pedagógica Tempo de Aprender. Pautada no compromisso do diálogo adotado pela atual gestão municipal e tendo como lema da semente educação, construção de saberes em uma sociedade democrática e sustentável que esta semana pedagógica foi concebida pela Secretaria Municipal de Educação de Iberaba sob a coordenação da Diretoria de Ensino e seus departamentos e a equipe dos programas federais. Considerando os princípios vigentes da Política Nacional de Alfabetização instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, que o programa Tempo de Aprender foi concebido, embasado em uma política pública e educacional instituída pelo Ministério da Educação, com ações voltadas à promoção da alfabetização baseada em evidências científicas e destinado aos profissionais da educação que atuam na pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental das redes públicas estaduais, municipais e distrital. Este programa busca implementar uma política pública e educacional no âmbito dos estudos e orientações sobre o processo de alfabetização, se constituindo como um programa abrangente, cujo propósito é melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país. Portanto, objetivando melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação básica, que o programa Tempo de Aprender procura enfrentar as principais causas das deficiências da alfabetização no país. Para isso, realizações no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores, disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas, visando aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos por meio da atenção individualizada e valorizar os professores e gestores da alfabetização. Com o objetivo de melhorar a qualidade de alfabetização, o programa Tempo de Aprender propõe ações estruturadas em quatro eixos. Formação continuada de profissionais da alfabetização, apoio pedagógico e gerencial para a alfabetização, aprimoramento das avaliações e ações da alfabetização, valorização dos profissionais da alfabetização. E considerando a adesão do município de Uberaba ao programa Tempo de Aprender, que nós realizamos esta semana pedagógica. A partir deste momento, eu já vou solicitar a vocês que estão nos assistindo, aos cursistas, que postem no chat as perguntas e comentários que gostariam de encaminhar às nossas convidadas. Porque esta será uma noite especial, pois a partir de agora, teremos um momento de roda de conversa e socialização de experiências e saberes. Para isso, convidamos as assessoras pedagógicas, Renata Inácio de Freitas, que é graduada em pedagogia e pós-graduada em alfabetização e educação infantil, e também educação especial. E convidamos a Priscila Neves Oliveira, também graduada em pedagogia e pós-graduada em literatura infantil, e educação infantil, para realizar conosco esta mediação do dia de hoje. Sejam bem-vindas, meninas, a palavra está com vocês. Boa noite, boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês nessa nossa noite, iniciozinho de noite. Espero que seja muito proveitoso os relatos de experiência das nossas convidadas. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui, como a Priscila falou, agradecendo a todos que estão conosco, no dia de hoje e durante essa semana. Durante toda essa semana, desde segunda-feira, nós estamos vivenciando um pouquinho sobre o tempo de aprender, o programa Tempo de Aprender. Vocês vivenciaram um pouquinho da parte teórica, um pouquinho da plataforma, dos cursos que a plataforma traz. E hoje, como a Patrícia disse, o dia hoje é especial. Por quê? Porque os protagonistas do dia de hoje vão ser vocês, professores, que fizeram o curso de práticas de alfabetização e que vão contar um pouquinho para nós dessas vivencias de vocês. Nós fizemos um convite a todas as escolas que os professores que se sentissem à vontade de dar um relato para nós sobre o que achou do curso, como foi o curso, as vivencias que estão tendo nas salas de aula. E aí, nós montamos em três blocos essas vivencias dos professores que foram caminhadas para nós. Então, nós vamos passar um pouquinho de cada bloco. Cada bloco, a gente vai parar um pouquinho, vai comentar. Então, a gente espera que esse momento seja agora o momento de vocês, da gente passar um pouquinho de como foi o curso, como vocês estão trabalhando com esse curso em sala de aula. Então, por favor, pode soltar o primeiro bloco. Neste ano de 2021, eu estou atuando na turma de pré-1. Fiz o curso do Avamec e foram palestras muito proveitosas. Mas, esse ano, o que mais mesmo do curso que está me ajudando foi das palestras da questão da coordenação motora fina, que é o movimento de pinça. Lá, durante as palestras, eles trabalharam bastante essa questão da coordenação motora fina, do movimento de pinça, que esse movimento, lá eles falam na palestra que trabalhar com esse tipo de movimento das mãos com as crianças. Então, devido à pandemia, as crianças chegaram com muitas dificuldades na coordenação motora fina. Então, eu desenvolvi muitas atividades relacionadas a isso e que foi que o curso me ajudou muito nessa questão. Tá bom? Olá, tudo bem? Eu sou Francine, professora da Rede Municipal. Sou professora das turmas de 3 e 4 anos, maternal 3 e pré. Trabalho no Semi-Mama Tiana e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o curso que realizamos, Práticas em Alfabetização. Esse curso, a meu ver, foi muito enriquecedor, que com certeza veio agregar de forma positivo o nosso trabalho em sala de aula. Ele foi apresentado em 7 módulos, todos muito bem elaborados, com conteúdos claros, de como podemos estar realizando e aplicando essas práticas de alfabetização com os nossos alunos. E ele traz formas de apresentar esses conteúdos, de forma rica, de forma simples, mas muito participativo, com muito troca entre professor e aluno. E eu gostei muito do módulo 2, que é Aprendendo a Ouvir, em que a criança desenvolve a habilidade de ouvir, identificar sons, além da consciência dos sons, da linguagem, com fonemas, das letrinhas, com rimas, aliterações. são propostas que ensinamos e trabalhamos diariamente com as nossas crianças, com brincadeiras, músicas, histórias, poesias. Então, sim, é um módulo que eu gostei muito por estarmos aí sempre trazendo isso para as crianças de forma muito presente. Boa tarde, sou professora Regiane, Semei Maria de Nazaré, Estou há 11 anos no Semei. Venho aqui falar sobre o curso Tempo de Aprender. O curso ofereceu abordagens práticas baseadas em evidências científicas que fazem a diferença na aprendizagem dos estudantes. A estratégia que o curso propõe teve grandes resultados significativos em relação ao desenvolvimento da criança. São vídeos simples, aulas simples, que podem perceber a prática e contribuem também com o que já vivenciamos no nosso Semei. Tenho só que agradecer aos envolvidos pela oportunidade de ter realizado o curso. O curso foi muito bom, excelente. Eu sou a professora Fabiana e trabalho no Semei Nossa Senhora de Lourdes. Sou professora do Pré-Umo. Eu realizei o curso Tempo de Aprender do Avamec. Ele impossibilitou a oportunidade de aprimorar os meus conhecimentos e descobrir novas formas de ensinar os alunos. Ele foi muito útil para mim e inovador. Os livros literários são de suma importância para o desenvolvimento cognitivo, intelectual e psicomotor das crianças. No contato visual e com a escrita. A leitura estimula a imaginação, incentiva a criança com as suas próprias histórias, aplicando o conhecimento adquirido nas situações de vida e no crescimento individual do aluno e em todo o processo educacional. Na sala de aula, foi desenvolvida uma atividade envolvendo a leitura do livro Os Bichos na Fazenda. As crianças tiveram a oportunidade de realizar colocando as letras inicial de cada bichinho da história. As crianças demonstraram muita alegria e interesse ao realizar a atividade. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu achei o curso maravilhoso porque contribuiu bastante com a minha formação profissional e meu aperfeiçoamento dentro de sala de aula. Um dos módulos que eu mais gostei e estou utilizando bastante foi as formas de trabalhar rimas, sons e consciência fonológica. Um dos métodos que eu já introduzi na minha sala de aula foi a instrução fonológica. Um dos métodos que eu já usei com os meus alunos foi a instrução fônica sistemática. A instrução fônica sistemática é um método de alfabetização que ensina através de associação entre símbolo, letra e seu som. Trabalhar a consciência fonológica do aluno. Trabalhamos assim com massinha. Cada criança fez a sua letra inicial do nome. Depois da confecção das letras, pedimos para a criança repetir em voz alta qual que era aquela letra. E sim, todas as crianças aprenderam. O método foi muito eficaz. Olá, meu nome é Daniela, sou professora na Escola Municipal Professora Terezinha Web de Menezes e venho aqui relatar um pouquinho sobre o curso Práticas de Alfabetização do Avamec. Eu posso dizer que enriqueceu a minha prática pedagógica e me fez enxergar, olhar e ter uma admiração e um interesse maior na consciência fonológica. Então, eu venho aqui dizer que com o curso realizado, eu fiquei encantada porque traz uma realidade dentro de sala de aula, uma vivência com os estudantes, então, que a gente pode aplicar de diversas maneiras, diversas formas, cada um com a sua especificidade. Então, gostei bastante e trago também uma vivência que nós realizamos com as turmas do pré da escola, com a história sapo-bocarrão, que a gente trabalhou, a palavra sapo, o fonema sss, a letra, a relação da letra com o som, outras palavras com sss, e a criança aprende muito dessa forma, com musicalização, com sons, e a gente trouxe também atividades bem lúdicas. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, então, eu trago um pouquinho da nossa vivência e falo que não só para os meninos do infantil, mas para os meninos do primeiro e do segundo ano, eu tenho certeza que esse curso trouxe enriquecimentos para os professores e me fez enxergar de uma forma maravilhosa e estou bastante interessada nesse tema de consciência fonológica e busco me aprimorar a cada dia. Olá, eu sou a professora Sara, do CMEI Nossa Senhora de Lourdes, trabalho na turma do Pré-1E. O curso Tempo de Aprender possibilitou a minha oportunidade de aprimorar meus conhecimentos e descobrir novas formas de ensinar os alunos. Nome do personagem da história com destaque na primeira letra. A partir do alfabeto móvel, a criança montou o nome do personagem e falou o nome de cada letra. Aproveitamos o momento para fazer a releitura da obra usando a criatividade e as habilidades manuais da criança. Olá, meu nome é Luzineia, trabalho aqui na Escola Municipal São Judas Tadeu, com a turminha de 5 anos. E o curso Tempo de Aprender trouxe momentos enriquecedores para a minha prática pedagógica. Gostaria muito de agradecer a todos os colaboradores, organizadores, por proporcionar esse momento tão significativo para a nossa prática. Um abraço e até mais! Olá, o meu nome é Lidiane, eu trabalho na Escola Municipal São Judas, nas turmas de Pré-2E. Este ano, a gente teve uma grande oportunidade em fazer um curso oferecido pela Vamec, Tempo de Aprender, que veio enriquecer o nosso currículo e enriquecer também nossas práticas pedagógicas. Fiquei muito feliz com esse curso e achei ele muito válido. Boa tarde, meu nome é Luzineia, sou professora aqui na Escola Municipal São Judas Tadeu, trabalho com a turma de Pré-2, 5 anos. E participei, este ano eu participei do curso Avamec, Tempo de Aprender. E esse curso muito contribuiu para as minhas práticas pedagógicas em sala de aula, aplicando algumas atividades em tempo hábil, né, que estamos trabalhando. Foi um curso muito proveitoso, de muita qualidade e, enfim, contribuiu muito na minha prática pedagógica. Olá, meu nome é Fernanda Reis, trabalho na Escola Municipal São Judas Tadeu. E sobre o curso Avamec, foi um curso muito válido, que trouxe para a minha vida profissional mais conhecimentos, os quais estão sendo aplicados na minha sala de aula, auxiliando meus alunos no seu aprendizado. Olá, meu nome é Cristina Beatriz, eu trabalho aqui na Escola Municipal São Judas Tadeu. E eu vim aqui falar hoje um pouquinho do curso do Avamec, o tempo de aprender. O curso, ele foi oferecido com várias estratégias e com uma linguagem muito clara, o que facilitou a nossa aprendizagem e que vai possibilitar a nossa prática pedagógica. Então, eu quero agradecer a todos os colaboradores desse curso. Muito obrigada. Sou Alda, professora na turma de 5 anos da Escola Municipal São Judas. Através do ambiente virtual colaborativo de aprendizagem, A plataforma Avamec proporcionou práticas de alfabetização, pertinência e aprendizagem dos alunos, da educação infantil. Eu, Alda, achei muito bom esse curso, porque enriqueceu as minhas práticas pedagógicas. Olá, meu nome é Joana, sou professora no CEMEI João Wilson de Freitas, na parecida Conceição Ferreira, atuando nas turmas de 3 anos e 5 anos. Eu me propus a fazer o curso, o tempo de aprender, o presídio pelo MEC, e nele trabalha as estratégias de alfabetização, utilizando o método fônico. Nós já trabalhamos a consciência fulmológica desde os 3 anos, do que perceberam que naquele curso, os alunos já têm uma preparação bem anterior. É um trabalho muito bom, mas porém, para nós aqui, eu penso que precisamos de um curso, uma preparação. E não de curto prazo, é uma preparação a longo prazo. Nós não estamos preparados para trabalhar, para oferecer aquele tipo de trabalho que foi oferecido no curso, o tempo de aprender. E se isso acontecer, pode ter certeza que o trabalho será muito enriquecido, alinhando as nossas práticas, que é o nosso trabalho público. Olá, meu nome é Karina, sou professora da Educação Infantil, da Escola Municipal, professora Terezinha Web de Menezes. O curso Práticas do Aprender foi muito válido para mim, pois através dele a gente pode observar que não tem só o desenvolvimento cognitivo, tem o despertar da memória, o despertar da atenção, o autocontrole, a motivação dos alunos, né, despertando cada vez mais o interesse desses alunos, para que possa facilitar cada vez mais o aprendizado deles, né, que seja no ponto concreto, de forma mais prática. Então, assim, foi um curso muito válido. Me trouxe experiência na parte de alfabetização, conhecimento. Eu percebi que as crianças, na atividade de sons, elas se envolveram bastante. E a nossa atividade de hoje foi voltada para a consciência fonológica, que é o primeiro passo para a alfabetização. E foi uma experiência muito boa, nossos alunos gostaram, é diferente. E a gente aprende brincando. Isso. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Juliane, sou professora do Pré-Umbro CMEI, professora Beatriz Faustino Monteiro. Hoje eu vim aqui para falar sobre a importância do curso O Tempo de Aprender, criado pela Secretaria de Alfabetização do Médio. Achei de muita importância as propostas que foram abordadas no curso. Assim, nos ajudando a aperfeiçoar as nossas técnicas para a alfabetização de nossas crianças. E também a estimulação à leitura. Assim, motivando sempre a imaginação das atividades. Mantendo o ritmo de aprendizagem das nossas crianças. Estou utilizando várias das atividades que foram citadas no curso. As crianças vão se desenvolvendo com as mesmas. Assim, com a ludicidade, com a praticidade das nossas atividades. Meu nome é Thelma Bete de Souza. Sou professora do CMEI, professora Beatriz Faustino Monteiro. Vou falar um pouquinho da minha experiência com os cursos que são oferecidos pelo MEC. Fiz cursos no ano passado, atualmente estou fazendo outros. E eles têm sido muito importantes para a minha prática pedagógica. Os cursos são alinhados, teoria e prática. Onde é possível levar para a minha sala de aula as propostas que são feitas durante o curso. Eles são aplicáveis no dia a dia. Eles são importantes, tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental. Todos os que eu já fiz, eu tirei algo, alguma proposta e levei para a sala de aula. Também eu se auxilia bastante com ideias para a realização de um planejamento mais rico, de aulas com propostas mais direcionadas ao aluno. Olá, eu sou a Diana Infermirandra e trabalho como professora no CMEI Beatriz Faustino Monteiro. Venho hoje falar um pouquinho da minha experiência com os cursos ofertados pelo Avamec. Os cursos trazem de maneira lúdica a abordagem do sistema de ensino atropiçado, casando as atividades com a teoria e prática, auxiliando no planejamento a ser elaborado com riqueza de detalhes, atendendo a faixa etária de cada idade. Os cursos são de extrema valia para o planejamento e elaboração de atividades. Olá, meu nome é Carla Antônio Soares, sou professora do pré 2 e trabalho na creche espírita Melo de Jesus. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso Formação Continuada em Práticas de Alfonização, do programa Tempo de Aprender. Esse curso foi indicado pela coordenadora pedagógica Maria Cristina Ribeiro. Falo meu nome e em nome das minhas colegas de trabalho, que, assim como eu, ficaram maravilhadas com a estratégia de ensino e o método utilizado para a alfabetização. O curso foi organizado em módulos, baseado no método crônico, onde empatiza o som das letras e promove a melhoria da alfabetização e, através da logicidade, contribui para o desenvolvimento infantil. Foi um curso muito bem elaborado, desde a parte teórica à parte prática. Os vídeos são bem explicativos, com situações vivenciadas em sala de aula. Oferece um amplo material de apoio que nos auxilia em nossas experiências diárias. As questões, no final dos módulos, são de grande valia para enfatizar o aprendizado adquirido. é um excelente curso sobre a logicidade infantil e o desenvolvimento nessa fase etária da alfabetização. Certamente, contribuiu muito para o meu crescimento pessoal e profissional. Com certeza, estarem sempre atentas nas plataformas em busca de novas oportunidades oferecidas pelo AvaMEC. Foi um prazer. Olá, meu nome é Claudineia Soares, sou professora da rede municipal de ensino, trabalho com educação infantil, professor de educação infantil, e tive a oportunidade de aprender e conhecer o curso, Tempo de Aprender, um momento muito importante da vida do professor e principalmente dos nossos alunos. E foi, assim, uma relação muito boa porque eu pude trazer para a minha prática de uma maneira muito construtiva, didática e agradável para os nossos alunos, né? Essa referência da letra, do só, né? Da compreensão da própria escrita. Nós sabemos, nesse momento inicial, o quanto é importante cuidar, né? Das nossas crianças como atividades que vivem alegria e que resultem em uma aprendizagem significativa. Então, foi um prazer aprender. Bom, meninas, a gente gostaria de agradecer, né? Nesse primeiro bloco, nós tivemos 21 professoras, né? Que deram o seu relato aí das suas experiências do curso, do que achou do curso e o tanto que foi importante. A gente pôde ver, né? Nesses 21 relatos, né? Sobre o curso, cada uma fez o seu curso no seu tempo, né? As experiências que cada uma teve, porque aqui nós temos professores de SEMEIs, professores de escola de educação infantil, professores de escola de ensino fundamental. Então, cada um com o seu conhecimento, com as práticas na sua sala e o que que foi, né? O nome de cada uma colocar. O tanto que o curso foi significativo, as vivências que vocês tiveram de sala de aula, algumas vocês viram aí, né? Já demonstraram, junto com a sua fala, demonstraram já as vivências que já estão fazendo com seus alunos, Como que já estão trabalhando com a prática na sala de aula. Então, o tanto que isso é importante. Outra fala de todos, né? Que foram colocadas, a questão da consciência econológica. A importância que a gente já trabalha com ela, né? Nas sessões das rimas, das parrendas, das trovinhas, o tanto que é importante esse trabalho dentro da sala de aula. Todas colocaram algumas, pontuando qual módulo gostou mais, né? Algumas com experiência até já desde outras salas de Maternal 3, onde a gente viu ontem a fala das meninas, né? Que desde o bebê, onde a Camila colocou lá, que ela conta a história no Aprendendo a Ouvir, que é o módulo 2, que a Francine colocou. Então, já desde o bebê, a criança já começa com esse contato do Aprender a Ouvir, a voz da mãe lendo a história. Então, o tanto que isso é importante. A estimulação da imaginação, o enriquecimento, as vivências com as crianças, as práticas de vocês. Então, o tanto que ouvir vocês foi enriquecedor. Uma, né? Falando um pouquinho da sua prática, que é o que nós vamos estar vivenciando nesses dois dias. Então, é aquela coisa assim, de compreender e ser compreendido por meio da escrita. Essa é a magia, né? De ler e de escrever. Eu vou pedir agora, então, para a Patrícia soltar o segundo bloco para nós. alfabetizar as crianças, né? No momento de que você está alfabetizando, você precisa trabalhar muito os sons, os sons das sílabas. E ele trouxe para nós esse esclarecimento. Foi muito bom para nós. Meu nome é Mara, trabalho na escola Joãozinho e Maria, na turma de pré-2. Fiz o curso do Avamec, Práticas de Alfabetização. O curso foi muito proveitoso, né? Conhecer aí as técnicas para desenvolver a consciência fonológica da criança e o início aí da leitura da criança. Então, poderei usar todos esses conhecimentos na minha prática em sala de aula. Olá, o meu nome é Roseli, eu trabalho no Semeiro Botiana e vim aqui dar o meu depoimento sobre o curso Práticas de Alfabetização. Mesmo eu não tendo experiência com a alfabetização de crianças de 4 a 5 anos, sempre eu trabalhei com crianças menores, de 0 a 3. Eu observei que as estratégias apresentadas no curso são extremamente enriquecedoras nas práticas didáticas. São estratégias que subsidiam e capacitam o professor. Um curso muito bem elaborado apresenta estratégias e recursos excelentes para a alfabetização com módulos muito bem divididos, explicativos e de fácil contenção. além de trazer sugestões de variações, adaptações dos recursos utilizados, abrindo assim um leque de novas possibilidades na prática da alfabetização. No módulo 2, me chamou muito a atenção a estratégia usada para a discriminação no som. Percebi que ela é bem semelhante a que nós utilizamos com os pequeninos nos estímulos sonoros. Só que no curso ela se mostra de forma mais amplificada visto que são crianças maiores. Confirmei a importância de trabalharmos com as crianças desde bem cedo, música, histórias, versos, poesias, rimas, etc. Pois é através do contato com tudo isso que ela irá adquirir conhecimentos e serão capazes de se desenvolver e vencer cada etapa apresentada no curso. Enfim, achei muito válida a aprendizagem que esse curso nos proporcionou. Obrigada. meu nome é Aniele Verônica Veloso Alves sou professora da educação infantil na escola municipal Joãozinho e Maria. Concluí meu curso de formação continuada em práticas de arquitetização no ano de 2020. É um curso de aperfeiçoamento e valorização muito rico para nós profissionais de educação. Esse curso me proporcionou a aquisição de novos conhecimentos novas habilidades e estratégias de alfabetização enriquecendo assim a minha prática. Bom dia. Meu nome é Rita de Cássia e trabalho na escola municipal Joãozinho e Maria com a turma de pré 2. Estou aqui para falar sobre o curso da Avamec que nos foi disponibilizado pela Secretaria da Educação nesse ano de 2021. Foi um curso muito rico muito proveitoso e que veio me mostrar que o meu trabalho tem surtido efeito porque inconscientemente eu trabalho de forma correta. Sempre trabalhei com os meus alunos primeiramente em cima da coordenação motora que é a educação infantil. Depois eu começo a trabalhar as letras fonemas e depois os grafemas e o meu trabalho tem surtido bastante efeito graças a Deus. Minhas crianças chegam no final do ano bem preparadas e eu vim agradecer. Tá bom? Porque o curso foi muito bom muito proveitoso mesmo. E tenho certeza que daqui para frente vai o meu trabalho dentro de sala de aula ainda vai ficar bem melhor. Muito obrigada. Olá meu nome é Maraíza eu sou professora de apoio da Escola Municipal José Maria em Uberaba. Eu gostaria de parabenizar os organizadores onde pôde proporcionar para nós esse curso da Avamec. Ele é 100% voltado para o nosso dia a dia e o material é riquíssimo onde nós podemos trabalhar todos os conteúdos propostos nos níveis nas etapas do curso. Eu gostei muito a professora regente também da sala onde eu estou trabalhando também gostou estamos colocando em prática no nosso planejamento diário alguns níveis que foram propostos no curso então mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de ter nos presenteado com esse curso da Avamec. Muito obrigada. Olá meu nome é Glaucia sou professora do pré 2A do turno matutino e do pré 2B do turno vespertino venho aqui falar sobre o curso que realizei no mês de abril a formação continuada em práticas de alfabetização que nos apresenta a meta 5 do plano nacional de educação onde o objetivo é alfabetizar as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental o curso nos apresenta estratégias simples baseadas no nosso dia a dia e vem nos oferecer ideias para complementar e aprimorar o nosso trabalho com as crianças tornando-o ainda mais interativo através da troca de experiências vivências entre nós professores e os nossos alunos que são os protagonistas de todo o ensino este curso ele foi composto por módulos que perpassam desde o aprender o ouvir o conhecimento alfabético a fluência o vocabulário a compreensão e a produção escrita então percebe-se aqui que o curso ofereceu diversas explicações e estratégias desde o início da alfabetização até a criança ser alfabetizada e o módulo 2 para mim que trabalho com o Pé 2 ele foi bastante produtivo e enriqueceu bastante o meu trabalho porque ele faz o aprender a ouvir onde a criança vai desenvolver habilidades de ouvir identificando e trabalhando os sons por exemplo identificando o som de um apito ou de um chocalho em uma brincadeira o meu trabalho ele é contextualizado eu sempre parto de uma história de uma música ou até mesmo de uma brincadeira a partir dela apresento o palco meu nome é Jainara trabalho no Semei Mônica Machiama localizado aqui no bairro Alfredo Freire o curso o tempo de aprender eu achei assim muito importante não tenho experiência com alfabetização mas o curso o conteúdo do curso passa uma linguagem simples de fácil entendimento e de grande relevância para a nossa utilização profissional como diz no curso alfabetizar uma criança não é só fazer com que ela decore as letras do alfabeto tem toda uma didática tem todo um processo desde a primeira letrinha com o som o som das letras que as letras formam palavras que as palavras formam frases e que as frases formam textos e o mais importante que a criança leia e compreenda o que ela está lendo lá no curso mostra o professor pondo em prática todo o conteúdo que é dado no curso na sala de aula com as crianças fazendo todo o passo a passo eu achei isso muito importante nos leva na prática realmente da sala de aula então eu achei um curso muito bom e pretendo colocar em prática todo o conteúdo abordado no curso tempo de aprender meu nome é Annelise eu trabalho no CME Mônica Machiama e fiz o curso tempo de aprender ele foi muito importante para nós professores porque através dele nós adquirimos mais conhecimentos para lidarmos com as dificuldades que poderão surgir nesse período de alfabetização Olá eu sou a Gabriela trabalho aqui no CME Nossa Senhora de Lourdes com a turminha do Pré 1 bom o curso tempo de aprender práticas de alfabetização foi um curso muito importante para todos nós que atuamos com essa faixa etária nós sabemos que as crianças dessa idade elas necessitam de pré-requisitos para alcançarem com êxito a fase de alfabetização e esse curso trouxe várias estratégias que vão auxiliar tanto os professores quanto os estudantes também a atingirem o êxito nesse processo eu trouxe aqui um exemplo de uma atividade que nós vimos nos vídeos do curso que trabalha discriminação auditiva que é uma preocupação também muito grande na fase da alfabetização espero que tenham gostado e um abraço a todos bom parabéns para todas as meninas que apresentaram seus relatos sobre o curso nossas professoras já estão youtubers todo mundo já tem a gente percebe a facilidade na gravação de vídeos eu acho que foi o que a pandemia nos trouxe e a gente percebe durante os relatos da maioria deles a palavra aprimorar conhecimentos é o que me chamou muito a atenção enriquecer então é uma coisa que a gente percebe que já acontece já acontece nas salas de aula são relatos que as pessoas que as professoras percebem que o que elas que elas estão no caminho certo que elas já fazem muita coisa e que o curso trouxe enriquecimento para todas elas e outra coisa que deixou bem claro durante o relato das meninas é que nós realmente vivemos a alfabetização na educação infantil desde ali dos maternais desde o berçário o saber ouvir teve uma professora que deixou isso bem claro na questão do trabalho que a gente já realiza com os nossos pequenininhos e esse trabalho ele vem crescendo crescendo e o curso ele propõe realmente estratégias estratégias de trabalho para aprimorar realmente o que a gente já faz em sala de aula eu acho que ficou muito claro isso em todos os relatos e a gente percebeu que não tem nada assim de tão novo a maioria de tudo que foi falado de tudo que foi aprendido é o que já acontece nas nossas salas tá bom agora eu convido a Patrícia a colocar o terceiro bloco de relatos Olá eu sou professora Jeane e trabalho na unidade de ensino SEMEI Diego José Ferreira Lima eu trabalho no pré-1 tive muitas ideias de poder estar trabalhando com as minhas crianças através do curso eu consegui aplicar uma dessas ideias como o nosso tempo foi muito curto eu já consegui aplicar uma dessas ideias com as crianças é sabe o que foi a instrução fônica sistemática onde a criança faz associação de um símbolo uma letra ao seu som fonema nós trabalhamos isso através de massinha eu vou postar fotos dessas crianças fazendo esse trabalho quando as crianças fizeram a letra com a massinha eu questionei que letra era aquela que som ela tinha e todas as crianças conseguiram identificar o som da letra foi muito gratificante ver que o trabalho estava sendo produtivo e as crianças conseguiram associar a letra ao som e foi muito bom ver o resultado do trabalho outra coisa que eu também gostei muito foi a formação de palavras detalhando frases por exemplo quando eu dizia uma frase eu perguntava para crianças quais são as letras que compõem essa palavra e elas iam me dizendo as letras e isso foi muito bom porque ver que o trabalho estava sendo realmente produtivo e que as crianças estavam conseguindo aprender foi maravilhoso teve mais uma coisa que eu gostei muito o curso foi muito bom no seu todo mas como eu trabalho no pré 1 eu tive que fazer uma seleção das coisas que eu poderia estar trabalhando com as minhas crianças e foi a nomeação das letras ao nomear cada letrinha as crianças perceberam que essas letras faziam parte de seus nomes e assim elas foram descobrindo um mundo maravilhoso das letras e foi maravilhoso e muito prazeroso esse trabalho bom dia tudo bem eu sou a professora Catrícia e hoje nós iremos fazer uma atividade bem legal essa atividade nós estamos trabalhando a sequência do poema Passarinho no Sapé da escritora Cecília Meirelles e essa atividade vai ser o seguinte tira o álbum do passarinho as crianças deverão acertar o passarinho e tirar o símbolo que está atrás a partir das símbolas que elas tirarem e começarem com o P elas vão falar uma palavra que vicia com essa símbolo então vamos lá pode vir João Lucas deixe a gente Parabéns, o João Lucas acertou o passarinho amarelo. Mostra para os colegas qual é a fila que você tirou, João Lucas. Qual que é a fila? Qual é a fila? Qual é a fila? Qual é a fila que ele chama? O... P... O... O... Agora fala para nós uma palavrinha como P. Pug. Tem também Puga, que também começa com P. Parabéns, João Lucas. Agora vamos chamar o próximo. Pode vir a samanga. Desmagar. Olá, meu nome é Rosi Meire, sou professora de Educação Infantil, trabalho aqui na escola da Terezinha Lérida de Menezes e para mim foi muito importante fazer o curso dentro de aprendermos e mais alfabetização, porque nele eu pude aprender um pouquinho sobre a importância da utilização das letras. Para mim a prática dentro de sala de aula, trabalhando com as crianças, a parte fonológica, a junção dos pedacinhos das letras, para eu mudar as línguas, eu acho que é muito importante para as crianças, né, estar tendo contato prático, né, então eu super indico esse curso, foi muito bom. Meu nome é Elce Leire, sou professora de Educação Básica da Rede Municipal de Rio Verão. Atualmente atuo na Educação Infantil com a sala de 5 anos. Hoje venho dar meu relato com o curso oferecido pela VAMEC, Técnico de Aprender, Formação Continuada e Práticas de Alcabetização. O curso oferecido foi muito enriquecedor para o nosso trabalho na sala de aula e mesmo na maneira de planejar e executar as nossas ações com as crianças durante todo o processo. Esse curso, como podemos notar, está alinhado a BMCC, enriquecendo e valorizando o nosso trabalho como educador alfabetizador. Trouxe para nós uma visão mais ampla de como podemos alinhar nossos estudos e práticas em sala de aula. Os materiais, links, informações em cada módulo, levando a questões na forma em alfabetizar essa nova geração. Onde nossas crianças são mais ativas e curiosas. Os pais podem oferecer e ganhar ainda mais conhecimento a cada etapa da sala de aula. Devemos pensar que quaisquer recursos pedagógicos são de grande importância no processo de alfabetização. E esse curso oferecido é uma grande ferramenta para o nosso processo. Ganhamos muito, ganhamos muito conhecimento e sim conhecimento que vamos levar para a sala de aula. Onde podemos colher os frutos do ensinamento oferecido. Fiquei encantada com os processos de ensino fonológico, onde os módulos oferecidos nos deram uma abrangência maior de como esse método é tão valoroso e importante no ato de alfabetizar. Os materiais cedidos são ricos de detalhes e acredito que tudo que nos foi ofertado enriquecerá ainda mais o nosso trabalho em sala de aula, atingindo com mais maestria nossos objetivos. Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço. Meu nome é Maria de Jesus Ibeiro. Trabalho com a Escola Teresinha Oébio de Menezes com as turmas do pré e primeiro ano. O curso Tempo de Aprender é de grande valia para a gente. Porque ele vem com umas vivências que você pode estar vivenciando com a sua turma. Principalmente a parte fonológica. Porque eles focam bastante desde o início das letras até a formação de palavra e a formação de frase. Eu acredito, eu pra mim o curso foi muito importante e ainda é. Eu coloco tudo, tudo que eu aprendi lá em prática na sala de aula. Olá, meu nome é Elisânia. Sou professora da Educação Infantil e neste ano fiz o curso Tempo de Aprender. O curso do Tempo de Aprender é sobre alfabetização e traz várias atividades e sugestões com fichas da atividade orientando na sequência certinha e com todos os materiais para que a gente possa reproduzir na sala de aula. Muitas das atividades lá trabalhadas eu já trabalhava com a minha turninha na educação infantil. Que é as atividades da forma que eles colocaram lá de reconhecimento das letras, do som das letras, as rimas, as aliterações. Mas também dentro dessas atividades apareceram várias dicas e sugestões de outras formas de trabalhar algumas das etapas da alfabetização. Uma delas que eu achei muito legal e já apliquei com a minha turma é a discriminação do som. A forma que eles trabalharam lá a discriminação do som é muito fácil e muito prática. E além disso, é sistematizada de uma forma que a criança vai aprender a discriminar o som e vai ajudar muito na próxima etapa, que é aprender o som das letras e aí das sílabas, né, das palavras. Então, essa atividade eu achei muito interessante, muito legal e tem outras também que eu já estou aplicando e mais algumas que eu vou guardar para aplicar mais na frente de acordo com o desenvolvimento dos meus alunos. Então, isso foi um curso que eu aprendi muito e que me trouxe várias dicas e sugestões de atividades legais. Vale a pena fazer esse curso. Sobre o curso oferecido pelo MEC, o Tempo de Aprender, é que ele veio, né, para nos acrescentar o que nós já vivenciamos no nosso município, que é a nossa prática pedagógica, que a gente trabalha no dia a dia e trouxe para nós também uma novidade, né, que são as rimas, que a gente também já trabalhava, mas que a gente vai trabalhando de uma forma diferente, os sons, a consciência fonológica e isso para alfabetização no dia a dia, nós professores temos que agradecer, né, porque é um aprendizado a mais. Então, é um curso, sim, gratificante. Sou Simone Paixão, professora de Educação Infantil da Turma do Pré 2. Trabalho no CMEI Diego José Ferreira Lima. Participei do curso Tempo de Aprender sobre as Práticas de Alfabetização. Fiquei muito feliz com o curso, pois enriqueceu ainda mais os meus conhecimentos. Todo o contexto e o material apresentado no curso foi de muita importância. Em sala de aula, foi aplicado o módulo 7 sobre a produção de escrita. Vou apresentar a prática desenvolvida com os alunos através de fotos. Foi apresentada aos alunos a letra B da palavra borboleta. Em seguida, apresentamos a palavra borboleta. E através da palavra, os alunos em conjunto falavam outras palavras que se iniciavam com as letras da palavra borboleta. Cada aluno recebeu uma imagem correspondente a cada letra. E assim, foram fazendo a escrita espontânea dessas palavras. Em seguida, cada aluno colava a imagem debaixo de cada letra. O curso Tempo de Aprender veio como um esclarecimento e embasamento teórico para a minha prática em sala de curso de aula. O material também me ajudou a dar mais embasamento para a minha prática já em sala das minhas atividades, que eu já uso para iniciar a alfabetização dos meus alunos do pré 2, dando ênfase ao conhecimento das letras do alfabeto. Olá, meu nome é Camila, sou professora da turma do pré 2 e trabalho na Escola Municipal Professora Nisa Marques Guaritá. Depois que eu fiz o curso Prática de Alfabetização do Tempo de Aprender, levei para a minha sala de aula todas as estratégias disponibilizadas no curso. Adaptei com a realidade da minha turma e com o tema que eu estava trabalhando. Comecei a trabalhar diariamente os sons das letras, o som que cada letrinha faz. E as crianças começaram a compreender que cada letrinha possui o seu nome, mas também possui o seu som. E quando vamos falar ou vamos escrever uma palavrinha, nós utilizamos o som que a letrinha faz e não o nome dela. Alguns exemplos que sempre passo para os meus alunos é Nós vamos escrever a palavrinha Fada. A gente não vai falar F. A gente vai fazer o somzinho Fada. Só de fazer o somzinho na sala de aula, os alunos já conseguem identificar que letrinha que é dona daquele somzinho. Foi um trabalho muito rico. Foi muito bom esse curso para minha prática pedagógica dentro da sala de aula. E eu agradeço muito ao programa Tempo de Aprender. Meninas, mais uma vez parabéns, tá? Agradecendo nesse bloco nós tivemos dez professores, né? Professoras que fizeram seus relatos. E o tanto que é bom a gente ver, né? Eu falo que não existe a educação infantil. Tem que ser a afetividade, ela vem acompanhada da aprendizagem. E como é gostoso a gente ver, né? Nas falas de vocês, os olhinhos brilhando, né? Quando cada uma vai contar sua experiência da sala de aula. Aquele... o módulo que colocou em prática. Como foi a atividade, né? Como teve uma professora aí que já falou, que já anotou várias sugestões. Que já trabalhou um pouco agora este ano. Tá aguardando um pouco do ano que vem. Então, a gente vê os olhinhos de vocês brilhando, né? Com os relatos e com as experiências. Doido pra já colocar em prática, né? Quem ainda não colocou, quem tá colocando. Então, é muito bom a gente ver essa aprendizagem de vocês, tá? Então, a gente gostaria... As perguntas, né? Isso. A gente gostaria, né, da Patrícia... Esses foram os três blocos que nós trabalhamos. E a gente gostaria de fazer. E abrir pras perguntas. E aí, depois, a gente já finaliza e faz o agradecimento. Ô, meninas, nós é que temos que agradecer. E também parabenizá-las pela mediação. A Renata Inácio e Priscila Neves. Que realizaram com tanta maestria, né? A condução desses três blocos. Agradecemos e parabenizamos também todas as professoras que participaram. Pelas importantes e esclarecedoras partilhas. E pelas contribuições trazidas com a socialização dessas experiências tão exitosas realizadas. Aproveitamos a oportunidade também para parabenizar a diretora de ensino, Luciana Cruvinel Gouveia, e os chefes dos departamentos de educação infantil, ensino fundamental e formação profissional, pelo empenho, pela dedicação e pelo comprometimento frente às ações realizadas. E como a gente estava falando, os elogios, os comentários e as perguntas também se estenderam ao longo de todo o tempo que estavam passando os vídeos pelo chat. Dentre eles, nós podemos destacar como comentários. Eu vou começar a lê-los. Excelentes as experiências compartilhadas. Material riquíssimo. É muito bom ter professores para contar as suas experiências. Parabéns, professores. Estou maravilhada com a plataforma da Avamec. Já finalizei alguns cursos na plataforma, além do tempo de aprender. Vontade de fazer o curso. Deu uma risadinha. Que relatos emocionantes. Depoimentos importantes e de conteúdo riquíssimo. Parabenizo as professoras que se dispuseram a enriquecer a semana pedagógica com suas vivências em sala de aula. Fiz o curso e foi de grande aprendizado para as minhas práticas pedagógicas dentro de sala de aula. Muito importante esse feedback entre CEMED e professores. Parabéns a todas pelos relatos. Acredito que a Casa do Educador poderia oferecer cursos de alfabetização mais aprofundados. Vamos levar essa sugestão também. Parabéns a todas pelos depoimentos. Renatinha Inácio, excelente mestra. Renata e Priscila, é um prazer ouvi-las. Muito importante a fala de vocês. São relatos muito preciosos para o professor da educação infantil. Que alegria assistir a tantos depoimentos e ver o quanto os recursos disponibilizados pelo MEC estão contribuindo para a nossa prática pedagógica. Muito gostoso ouvir cada vivência exposta por cada profissional. Relatos que percebemos, sem dúvidas, que estamos no mesmo caminho. Poder ouvir esses relatos de experiência é um verdadeiro presente. E agora vou destacar uma única e importante pergunta que nós tivemos. Eu gostaria de saber sobre essa questão das sílabas. Em escolas de educação infantil se trabalha sílabas? E no CEMEI nós não podemos? Apenas as letras do alfabeto. Não podemos nem citar a palavra sílaba lá no pré 2. Por favor, me esclareçam essa questão. Bom, meninas, assim como vocês, né? Nós, todas as assessoras, também fizemos o curso, né? Algumas de nós fizeram o curso ano passado, outros esse ano. E lá dentro do curso, se vocês pegarem lá no módulo 2, no vídeo 4, tá? Ele fala sobre a consciência de sílabas. E o que que é a consciência de sílabas? É justamente a consciência fonológica. É o que nós já trabalhamos dentro da escola. A consciência das sílabas e a consciência fonológica. Que é os sons parecidos, os sons que terminam nas palavras, os sons que começam. Então, esse é o trabalho que nós fazemos dentro da escola, que nós já fazemos, né? Não é de agora. Porque a gente já trabalha com essa consciência da sílaba, que é a consciência fonológica. E isso lá no vídeo 4 do módulo 2, ele fala sobre isso. Ele coloca até que a consciência de sílabas é o componente da consciência dos sons da fala. Então, é esse o trabalho a consciência. E se esse trabalho for feito de forma contextualizada, né? Dentro de uma sequência, de um projeto que seja significativo para a criança, como aí nós vimos em alguns relatos, as vivências tão significativas, né? E amanhã nós vamos ter a oportunidade de ver mesmo as experiências dos professores a partir do curso que elas fizeram. Então, ali nós vamos ter a oportunidade de ver as atividades, né? Onde os protagonistas vão ser as crianças, né? Então, é esse o trabalho que nós já realizamos. Ele não é novo agora. Não é que não possa, né? A questão é um trabalho contextualizado, né? Igual muitas professoras relataram em seus depoimentos. E amanhã nós vamos ver mais ainda, vocês vão ficar apaixonados, né? Que nós vamos ver as crianças dentro de um trabalho, mesmo em sala de aula. A gente percebe o quê? Que esse trabalho com sílabas, consciência fonológica, a gente fala o somzinho, né? Muitas vezes a gente não trata como sílaba, mas sim como som da palavra. Esse trabalho, ele é realizado através das atividades com rimas, né? Através das brincadeiras. Tudo isso de forma contextualizada. Acho que nós respondemos, Patrícia. E assim, amanhã, gente, nós vamos continuar, né? Continuaremos juntos, né? Com esse trabalho das práticas em sala de aula. E vai ser um trabalho, um momento muito gostoso, né? Porque a partir desse trabalho, aí sim a gente concorda que é uma troca de experiência. Porque nós vamos estar vendo ali as crianças trabalhando através de vídeo, através de fotos. Que as escolas, com todo o carinho, né? Que a gente agradece muito, se empenharam em proporcionar pra gente nesses dias de curso. Eu gostaria até de colocar, né? Porque quando eu faço os cursos, eu faço várias anotações. E da introdução do curso, tem no primeiro módulo lá da introdução, tem uma frase que fala lá. Antes é necessário aprender a ler e escrever. Para depois ler e escrever a fim de aprender. Então, é lá na introdução do curso. Então, que para aprender a ler e escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Ela precisa compreender não só o que a escrita representa, né? Mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Então, eu gostaria de deixar esse pedacinho do curso lá. Obrigada mais uma vez pela presença de todas, meninas. Obrigada, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais. Nos encontraremos. E vai ser um momento bem gratificante. Nós que agradecemos as assessoras do Departamento de Educação Infantil e da Secretaria de Educação, Renata e Priscila, pelos esclarecimentos a todas essas questões suscitadas aqui na dúvida dos professores. Obrigada, meninas. E parabéns novamente pela mediação. Obrigada. Novamente, nós vamos solicitar aos senhores gestores a gentileza de disponibilizar ainda amanhã, que é o nosso último dia, o link de acesso do YouTube aqui do curso da Semana Pedagógica lá no grupo de WhatsApp das unidades escolares. Informamos também que o link de acesso será postado no canal do Telegram lá da Casa do Educador. Esperamos que essa noite formativa tenha suscitado no público relevantes contribuições sobre as múltiplas possibilidades de aplicação do programa Tempo de Aprender, com o compartilhamento e a socialização das experiências exitosas, proporcionando assim um melhor aproveitamento e compreensão do programa. Esperamos então todas e todos vocês amanhã, nesse mesmo horário, e nos despedimos, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa noite. Prefeitura Municipal de Uberaba, juntos, por uma nova história. Até amanhã.